Oi pessoal, tudo bem com vocês? E a receitinha de hoje é um pudim de pão com coco. Sabe aquele pudim que você compra na padaria? Aquele pudim gostoso, gente. Os padeiros não perdem pão, viu? Lá é tudo aproveitadinho e eles fazem esse pudim que fica maravilhoso. Uma receita muito fácil, gente. Presta atenção, a gente vai precisar só do liquidificador, uma forma que eu já fiz aqui ó, uma caldinha de caramelo ó, já tá aqui a caldinha e para fazer essa caldinha eu utilizei duas xícaras de açúcar e meia xícara de água. Quando derreteu o açúcar, eu coloquei a água e deixei dar uma dissolvida para não ficar aquele caramelo muito duro, tá? Bom, para essa receita também a gente vai precisar de três pães, eu tenho aqui ó, pode ser o pão amanhecido que é mais molinho, pode ser o pão que já ficou duro, não tem problema, tá? Vamos precisar também de quatro ovos, que eu já vou colocar aqui ó, no liquidificador. Se os ovos daí for pequeno, coloca cinco, tá pessoal? Vamos colocar aqui também ó, dois vidros de leite de coco e aqui eu tenho 300 ml de leite que eu vou colocar um pouquinho aqui no vidro só para dar aquela limpadinha, sabe? Para aproveitar aí né, o máximo do leite do coco. super rapidinho de fazer essa receita, gente do céu, ela é maravilhosa. Coloca um pouquinho do leite Vou colocar então o restante aqui, dos 300 ml de leite. Vou colocar aqui também uma xícara de açúcar e essa minha xícara aqui tem 300 ml. Uma caixinha de leite condensado, você pode utilizar aí né, da marca que você mais gostar. E aqui junto para bater, eu vou colocar 150 gramas de coco. O meu é o coco fruta mesmo, tá gente? Mas, se você não tiver, você pode utilizar o coco ralado lá de saquinho do supermercado, tá? E agora aqui é só a gente tampar e bater, tudo muito bem batidinho. Tudo bem batidinho? Agora, a gente vai acrescentando aqui ó, as fatias do pão aos poucos e vai batendo. E agora então, que a gente já bateu. Vamos pegar a forma caramelizada e vamos colocar tudo. E aí vocês vão perguntar, Yara, eu posso fazer numa forma de furo no meio? Pode gente, tá? A escolha aí é de vocês. Eu aqui faço em casa dessa maneira, porque eu acho que fica mais bonitinho na hora de servir, você corta os quadradinhos assim, sabe? Então, fica bem bonitinho, mas você pode utilizar uma forma redonda, tá? É muito opcional. Agora aqui pessoal, a gente vai cobrir com o papel alumínio. Lembrando que o papel alumínio, você vai colocar o lado brilhante aqui ó, voltado para o alimento, tá bom? Vou cobrir com o papel alumínio, vou colocar em outra forma com água embaixo e a gente vai levar no forno em banho-maria por aproximadamente 60 minutos, mas vai verificando aí no seu forno, tá? Aqui eu coloquei o meu 60 minutos. Então, a 180 graus, tá pessoal? Mas vai sempre conferindo, ok? Vou levar então o pudim no forno e já já eu volto com vocês. Pronto pessoal, o nosso pudim já cozinhou e já deixei esfriar também para dar uma adiantadinha no vídeo, tá? Então, ficou esfriando por duas horas. Não precisa estar extremamente gelado não para desenformar, tá? A única coisa agora é que a gente vai colocar aqui ó, na boca do fogão. Vai dar uma esquentadinha no caramelo ali do fundo, para a gente poder então virar esse pudim. Como eu falei, você pode utilizar a forma que você quiser. Aquela de buraco no meio, uma forma redonda, uma forma menor para o pudim ficar um pouquinho mais alto. Enfim, fica muito a gosto de vocês o tamanho da sua forma, tá? Então, aqui ó, é só dar uma esquentadinha, não precisa esquentar muito não, ó, chacoalhou. O pudim começou a dançar na forma, porque ele descola totalmente a lateral aqui, como vocês já podem ver aí, tá? Ó, e olha só, que lindo. Pronto, pessoal, já transferi ele aqui para a nossa bandeja. Se você preferir, na hora de servir, pode até deixar uma caldinha à parte. Colocou ali no pratinho, sabe? Joga aquela caldinha a mais e é uma delícia, gente, de verdade. Bom, então agora eu vou cortar para que vocês vejam como é que ele fica. Pronto, pessoal, já coloquei aqui o nosso pudim de pão com coco, para a gente poder, então, cortar. Coloquei aqui na mesa para ficar mais pertinho, né, gente, de vocês. Vou cortar aqui, ó. Gente, a textura desse pudim e o sabor, vocês não têm noção. Meu Deus, é muito bom, viu? Super facinho, né? Vou pegar aqui o meu pratinho. Olha só, vou transferir aqui. Como eu falei, se você quiser, pode até pegar mais caldinha assim, ó. Só para ficar mais ruim, gente. Se é que tem como. Olha isso, gente. Olha esse pudimzinho. Olha a textura desse pudim, gente. Fala sério, né? Olha só. Que delícia. Super facinho, rápido de fazer, ó. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receitinha. Joia aqui para o canal, viu? Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho que tem aqui embaixo. Clica nele para você ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E me sigam também lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho